Música 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 Amém. 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 e a gente não tem nada de vergonha, mas a gente não tem nada de vergonha, mas a gente não tem nada de vergonha. Vamos ver o que é isso. Arrojera, arrojera, arrojera Zairiba na naveira Arrojera, arrojera Zairiba na naveira Arrojera, arrojera Zairiba na naveira Arrojera, arrojera Arrojera, arrojera Eu uso desse meu coração Eu não perig antigamente Eu não perigrieben Meu coração Mandeicas caramba Eu digo que não há vocês Apenas as begging Eles ficam Barraibu amea mufibuOeB komé Araba ue ba gugiao agua nari kwa kubu Kukuleza kukomezatu kwa zungu kamurizi no modo kari Imana izingu kuitabaka kukunimouo kari yose ikaba golgou karo kuka Tounkuru kuma Ayee Kuuu kua mbengye A biwa jume la Muxa muli mousi Ah, oh, na kwandika, hizungorera, yeswe, ahona, ikuiza Kufangu beke, mami wajomera, monshavu imosiwe Ah, oh, na kwandika, hizungorera, yeswe, ahona, ikuiza Kufangu beke, mami wajomera, monshavu imosiwe Ah, oh, na kwandika, hizungorera, yeswe, ahona, ikuiza Kufangu beke, mami wajomera, monshavu imosiwe Ah, oh, na kwandika, hizungorera, yeswe, ahona, ikuiza 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 Aminjei, o muti manazava Aminciavao, mijururikavao Asa mureneira, vici amazezera Aminjei, o muti manazava Aminjei, o muti manazava Aminjeia, vici amazezera Aminjeia, vici amazezera Facu a roda... Liueu fiti amagama' Mesai, amagama' Amagambo 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 Amagambo